Amém. Eu vos vejo, meu Jesus, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bem dizendo, porque é a nossa Santa Cruz, reivindices no mundo. O Evangelho de São Luís, levavam também dois conceitores para serem exercitados também. Quando chegaram ao lugar chamado...